Tem que ter fé para morar no Líbano Jade é libanês e mora em Beirute O português bem falado é porque a mãe dele é brasileira e em 2006 eles vieram ao Brasil por conta do conflito entre Israel e os militantes do Hezbollah O conflito acabou e no mesmo ano ele e a família voltaram à terra natal Antes mesmo dele nascer, o Líbano já tinha suas crises Atualmente, o país vive a pior crise econômica e política da história Está faltando gasolina, diesel, está faltando comida nos mercados Tem cidades que não estão tendo eletricidade, por exemplo, não tem água Energia elétrica fornecida pelo governo só algumas horas por dia Agora o gerador está fornecendo eletricidade por causa de não ter eletricidade do governo E é assim quase todo dia, já faz dois meses Carla é brasileira e vive no Líbano há 24 anos Desde 2019, desde outubro de 2019 até hoje o dólar teve um aumento de mais de mil por cento Então isso é muito ruim para a economia Uma vez que o país mais importa do que exporta Diante da crise que assola o país, o Papa Francisco convocou para esta quinta-feira o dia de oração e reflexão pelo Líbano D. Edgar Madi, Bispo Maronita, fala da convocação do Papa Primeiro para ajudar e deixar a comunidade internacional Ajudar o Líbano para ter um governo E há nove meses sem governo o Líbano E o segundo objetivo também Deixar o Líbano como país de convivência Um país de paz E a oração que vai dar esperança para os jovens Para não emigrar desse país e ficar dentro do Líbano Aqui em São Paulo, uma das intenções da missa realizada no fim da tarde de hoje Na Catedral Nossa Senhora do Líbano Foi justamente rezar pela paz na terra natal Maria Helena é chilena Mas veio rezar a pedido de uma amiga que é libanesa Vim de manhã, recei aqui até meio dia E aí vi que tinha missa Então voltei para rezar pelos nossos irmãos libaneses Amém, amém, amém Amém, amém